Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Gas Station Simulator, mano, no nosso simulador de posto de gasolina. Tô com muita saudade de jogar esse jogo, já tem um tempinho que eu tô querendo voltar com ele. Alguns inscritos sempre deixam nos comentários, Samuka, cadê o Gas Station Simulator? Galera, vou jogar de novo, tá? Não tenho mais o save antigo, acho que eu já joguei esse jogo há uns dois anos atrás, se eu não me engano, tem muito tempo mesmo. E vambora galera, tô muito empolgado, vamos jogar essa obra de arte aqui, que é o simulador de posto de gasolina, Gas Station Simulator. Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. Vamos dar início aqui então, um novo jogo. Vamos que vamos, rapaziada. E lembrando, bora deixar o like aí pra fortalecer, tá bom? Eu não sei se vai virar uma série aqui no canal, eu vou fazer esse primeiro vídeo como um teste e vamos ver o feedback aí de vocês, tá? Se vocês apoiarem, a gente continua trazendo o Gas Station Simulator, beleza? Cara, ah tá, tá estranho aí, eu comecei dentro do armazém já. Tem essa pequena cutscene, né, da gente chegando no posto. Vambora. Joguinha da hora, viu galera? Será que essas músicas tem copyright, mano? Não sei se vai ter copyright. Esse jogo é muito legal. E o gráfico é bem bonito, né? O jogo... Feio, né? Tá vendendo. Meu Deus, tá tudo destruído aqui. Agora você é o dono dos bons postos de gasolina. A gente comprou esse posto aqui abandonado, tá? Doze horas depois... Meu Deus, eu já tô dormindo aqui, né? Beleza, galera. Dia 1, missões atuais. Encontre um jeito de entrar no posto de gasolina. Parece que a gente nem tem a chave dele. Dica, enquanto estiver segurando algo, arremesse para a lata de lixo para pontuar. Beleza. Eu acho que é com o botão direito do mouse. Essa tecla ali, ó. RMB. Se a gente pega assim, ó. Pera aí. É isso aqui mesmo. Só que eu tenho que acertar na lixeira, né? Eu não sou muito bom de mira aqui, não. Caraca, mano. Eu tô mandando tudo longe. Vamos ver, galera. A gente tem que arrumar um jeito de... De entrar no posto. Eu já volto colocando até uns lixos aqui, velho. Tá tudo abandonado, tá, galera? O nosso objetivo, mano, eu acho que primeiro aqui vai ser dar uma limpada no posto mesmo. Olha como que tá o posto de gasolina. Todo abandonado. Pra quem não manja, mano, a gente restaura, galera, este local todinho aqui, tá? Todinho, todinho. Aqui, se eu não me engano, era uma oficina. Uma oficina de carro. Aqui é o nosso posto. Olha como que tá a situação da nossa lojinha de conveniência, mano. Meu Deus do céu. Eu vou entrar no posto aqui. Depois a gente joga. Cara, tá muito sujo. Deixa eu tirar isso aqui. Depois a gente tem que jogar isso aqui tudo no lixo, galera. Meu Deus. Tem alguma coisa aqui, ó. Missão concluída. A gente conseguiu entrar no posto. Cara, como é que eu vou limpar isso aqui tudo? Meu Deus, galera. Será que a gente já consegue colocar esse posto pra funcionar hoje? Tô achando a sensibilidade do meu mouse aqui muito alta. Siga o fio de alta voltagem e encontre o jeito de ligar energia. Tá, cadê a energia aqui do nosso postinho? Acho que é por aqui, né? Tá dando falha já, ó. Eu tenho que ligar, mano. Aqui no meu estado, não ia estar não, né? Acho que aqui em Minas é CEMIG, galera. Vamos ter que ligar pra CEMIG. Ah, eu tô lembrado disso. A gente tem que ligar o gerador. Sabe que eu lembro que tem que fazer uma corridinha. Tem um desafio ali pra poder ligar. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Missão concluída. Atende o telefone na cabine em frente ao posto. Vamos embora. Nossa, eu consegui correr bem rápido aqui. Ó, galera. Energia já tem, tá? Vai ter que ficar limpando o posto mesmo, mano. Parabéns pela compra. Não sei se eu não... Sim, eu sou uma pessoa ocupada. Mas, a sorte de ter que ter comprado once belonged to meu pai. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you e-mails on a regular basis providing you with information on how to handle... Ah, mano. Vou deixar esse cara falando sozinho ali, galera. Tá dando boas-vindas. Deixa eu vir aqui, ó. Dica. Verifique sua caixa de e-mails. Beleza? Ah, mano. Funcionou no controle, galera. Acho que eu vou jogar no controle, hein, mano. Deixa eu ver. E-mails. LB, LB. Setinha pra baixo. Acho que eu vou ficar quieto aqui no controle mesmo. Beleza. E aí, beleza? Tudo em cima? Enfim, as gírias nunca foram no meu forte. Acabei de ouvir que você fez uma baita investimento. Embora eu tenha pena por você ter vendido o seu carro para fazer isso, você poderia ter me pedido um empréstimo. Vou te ajudar com algumas dicas e macetes. Meus e-mails virão periodicamente para que você possa consultá-los de acordo com seus respectivos assuntos. Você precisa colocar este posto em funcionamento. Quem sabe o quão danificado isso foi durante todos esses anos. Não se esqueça de continuar gerando lucro. Reforme uma bomba de combustível primeiro. Ah, e não se preocupe com o dinheiro por enquanto. Afinal, somos uma família. E a família sempre dá uma força aos outros. Estou aqui para ajudar. E sou um homem que não só falo, como também ajo, como dizem por aí. Ok. Parece que a gente vai ter uma pequena ajudinha, né? O nome dela é Rudy. Rudy é a escavadeira, galera. Nossa, mano. Que lixaiada, véi. Será que dá para arremessar ali? Nossa, tem que ser mais força. Não sei. Eu estou até me acostumando a jogar aqui no controle, tá? Parece que agora tem suporte no controle. Teve uma atualização, tá, galera? Nele. Eu atualizei ele. Beleza. Conquista desbloqueada. Usar para moer. Segurar para frear. LT para o turbo. Beleza. Um para sair, mas não tem essa telecrona, né? A gente tem que tirar a areia de lá. Sem combustível. Vixe, mano. Eu nem olhei. Tem que pegar o combustível aqui. Mano, por que eu tenho que vir aqui no fundo? Ah, o galão está aqui. Beleza. Galão de combustível. Enquanto eu seguro o galão no combustível, reestabelecer. Se o bicho estiver cheio... Ok. Oxe, cadê o meu negócio, mano? Nossa, está vazio. A gente vai ter que encher ele. E já tem novos e-mails, né, galera? Eu acho que aqui, ó, a gente consegue construir um lava-jato, se eu não me engano. Nossa, está tudo abandonado. Esse jogo, galera, ele é meio satisfatório, tá ligado? Você fica... Está enchendo ou não está enchendo? Está cheio já. Agora a gente chega aqui. Vamos colocar a gasolina aqui, então. Beleza. Missão concluída. Pronto. Guardei o galão. Deixa eu entrar aqui. Nossa, mano. A gasolina desce muito rápido. Por enquanto, o nosso posto está fechado, tá, rapaziada? Beleza. Agora como é que eu faço para descer isso aqui? Beleza, galera. Eu consegui tirar o controle, mano. Eu acho que está... Parece que está meio que misturado, né? As teclas com o controle e com o aso. Então, eu tirei o controle e agora parece que está melhor para jogar. Porque estava embaralhando. Algumas coisas estavam mostrando para apertar com o controle do Xbox e outras coisas não estavam mostrando. Aí é mais fácil jogar no teclado e mouser mesmo. Beleza. Missão concluída. A gente conseguiu tirar... Mano, acho que eu vou deixar a nossa escavadeira. Eu vou deixá-la aqui assim porque depois... Olha o pouco que a gente vai ter que limpar, mano. No estacionamento, galera. É muita coisa, mano, para a gente poder fazer aqui no posto. Então, nesse início, eu vou dar... Eu vou... Nossa, pior que a gente já vai abrir, né? Bora, mano. A gente tem que dar prioridade para abastecer os carros, tentar farmar um pouco de dinheiro e dar uma limpada no posto. Abertura do posto de gasolina. Você pode abrir e fechar o posto de gasolina a qualquer momento. Use os momentos de pouco movimento para organizar o posto de gasolina ou fazer outras atividades que você encontrar. Ao lado da alavanca, tem um botão que reinicia o tráfego. Beleza. Então, vambora, galera. O posto já está aberto. Eu não sei a quantidade de combustível, mano. Reabreço os suprimentos combustível usando o PC. Eu acho que o nosso tio mandou de... É tio, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Ah, encomenda. Exatamente. Fornecimento de combustível. Qual que é a capacidade daqui, hein? 400 litros? Não, 200 litros. Beleza. Eu tive que encomendar aqui. Meu Deus, está vindo o cliente. Não, teste de usabilidades no fliperama aqui. Testar fliperama. Acho que a gente tem que fazer essa missão, tá? No fliperama. E aí, chefe? Vamos ver, galera, quanto que esse cara vai querer aqui abastecer. E aí, quanto você vai querer colocar? Vamos ver, galera. Certo. Calma, filha. Eu estou aprendendo a abastecer meu primeiro dia de serviço. Inxi, galera. Ela vai embora? Nossa, mano. Eu nem coloquei gasolina. Será que acabou o combustível? Coitada, mano. Acho que eu nem abasteci. Nossa, que sujeirada, velho. Olha isso, rapaziada. Mano, está muito sujo isso aqui. Beleza. Agora que está chegando o combustível, a gente tem que pedir o combustível primeiro para depois a gente abrir um posto, né? Mas está beleza. Tirar esses trem daqui já. E aí, chefe? Mano, onde que ia estar a bomba? Ah, é desse lado aqui. Acho que ele mesmo já faz o serviço, né? Acho que aqui ainda não tem opção para a gente limpar, galera. Está vendo? Não tem como pegar sujeira. Só essas tábuas que tem como. Beleza. Pressione T para mais informações. Deixa eu pressionar T aqui, galera. Ah, injetou. Beleza. Ok. Deixa eu ver se agora eu vou conseguir aqui. É o shift. Sem combustível. Não tem como a gente abastecer, não, mano. Por que eu estou abastecendo os caras? Desculpa, moça. Galera, não tem combustível, então não tem porquê. Deixa eu aceitar aqui. Não, eu estou querendo abastecer os carros sem gasolina, mano. Tem quatro e-mails ali. Eu estou apanhando aqui, tá, galera? Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Vamos com calma aqui porque senão é muita coisa para fazer e eu acabo ficando perdido. Primeira coisa, vamos focar no posto de gasolina. Tem uns e-mails aqui. A encomenda, né, que já está chegando, abrindo e fechando o posto. A gente já viu o galão de combustível no inventário e o novo veículo de escavadeira. Isso aqui foi as coisas que a gente foi se bloqueando no jogo, tá? Vou ver se eu fecho esse posto umas 10 horas da noite. Pronto, galera. Agora sim tem combustível. Tem que farmar dinheiro aqui, velho. Aí, ó. Está chegando mais um cliente. Vamos ficar aqui na disposição, galera. Ai, caraca. Nossa senhora. Estou bugado com essa tábua na mão. Não, vocês vão ver. Eu vou deixar aqui arrumadinho, viu, galera? Eu acho que agora sim vai dar para abastecer, tá? E aí, senhora? Tudo bem? Agora vai dar certo. Aguardo o pedido do cliente. Agora já deu até outra opção, né? Beleza. Valeu. Pronto, galera. Conquista desbloqueada. Nosso primeiro cliente abastecido. Eu estava tentando abastecer sem combustível, mano. Meu Deus, que lixaiada, velho. Que lixaiada. Eu acho que a gente vai ter que fazer aquela... Essa missãozinha aí do fliperama, né? Nossa, eu estou bugando com essas tábuas. Eu não sei porquê. Será que dá para arremessar lá, ó? Boa! A gente ganha ponto, tá? Quando a gente consegue arremessar assim. Tem que pegar na manha desses arremessos para a gente ficar ganhando ponto sempre. Ó, ó. Mira lá direitinho, ó. Ó, 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 ó. Nossa, foi lá na PQP. O posto ainda está aberto. Caraca, mano. Estou muito ruim, galera. Nesse negócio de arremesso aqui. Não, o carinha dá rápido, viu? Gostando dele. Ih, chegou o cliente. Espera aí que eu só vou jogar isso aqui, ó. Bora. E aí, cliente? Quanto que vai, pois? Completar? Vamos ver se ele vai completar, galera. Beleza. Atendimento top de linha. Isso aí. Eu lembro que tem um negócio também, galera, que é a reputação, tá? Abre para ferramentas. Isso aqui a gente já sabe. Nossa, o tanto de madeira, mano. Muita madeira, viu, galera? Tem que tirar isso aqui tudo, ó. Já pode ir tirando, porque agora o nosso posto não é um posto mais abandonado. Acho que depois vai desbloquear para a gente pintar o posto. Eu lembro que a parte mais satisfatória do game é pintar o nosso posto. O nosso posto, mano, o canal é vermelho, né? A cor principal do meu canal é vermelho. Então, o nosso posto eu vou pintar ele de vermelho, tá? Vai ser o posto de gasolina do game Samuca. Coloca aqui, joga tudo ali dentro. Nossa, a sensibilidade do mouse está aqui. Olha, está como? Olha, você está doido? Você fica até zonza. Beleza, galera. Tem mais alguma coisa aqui no e-mail? Deixa eu ver como que está aqui o nosso posto, mano. A capacidade. Beleza, posto de combustível. A nossa capacidade é 200 litros, tá? Tem 172 litros ainda, então está de boa. Chegando mais cliente, está chegando mais um aqui. Já, já, a gente fecha o posto e faz essa missão aí do fliperama. Que a gente tem que fazer a missão, mano. A missão, dica, abra o seu placar no PC para comparar a sua pontuação com os outros navegadores do mundo inteiro. Ah, não, não quero comparar, não. E aí, clientinho? Rapidinho aqui, galera, ó. Boa. Valeu, mano. O cara colocou só um pouquinho de gasolina. Estou quase fechando o posto e a gente fazer essa missão do fliperama. Estou tirando aqui tudo que dá para tirar já. Atirando essas tábuas aqui, ó. Quando não chega cliente aqui para a gente atender. Galera, eu acho que a minha facecam não está em cima de nada aí, tá? Coloquei ela desse lado de cá. Do lado esquerdo. E do lado direito aparece as missões, né? Então, acho que eu vou deixá-la aqui mesmo, quietinha. Talvez eu possa colocar um pouco mais embaixo, né? Mas acho que aqui está de boa. E deixem aí nos comentários, galera. Samuca, traz esse jogo. Samuca não traz esse jogo, tá? Esse jogo, eu acho que ele é bem legal, galera. Dá para fazer muita coisa. A gente vai evoluindo aqui o nosso posto. A gente vai liberando os espaços, né? Igual aqui, ó. Está vendo? É tudo quebrado, tudo destruído. tudo destruído. E devagarinho, a gente vai arrumando as coisas aqui no... no Gas Station Simulator. Nossa, eu estava dando uma olhada, galera, na Steam, mano. Tem muito jogo de simulação, cara. Tem um jogo que talvez eu vou trazer ele também. É um simulador de oficina, galera. Você arruma os carros, restaura, pinta os carros. Eu acho que pode ser... pode ser da hora. Eu acho que acabou de chegar um cliente aqui. Vamos lá ver quanto que ele vai pôr aqui. E aí, boa noite. Vamos ver... 16 litros. Valeu. 44. Ó, galera, 216, hein? Ah, tem que fazer essa missão do fliperama, mano. Essa missão... Até que essa missão não é chatinha, não. A gente tem que fazer uma corrida ali no fliperama. A corridinha de controle remota de carrinho. Eu vou fechar o posto, galera. Eu falei que ia fechar 10 horas, mas hoje eu vou fechar um pouquinho mais cedo só pra gente concluir. Deixa eu ver aqui. Pronto, posto fechado. Agora vamos lá fazer essa missão aqui do fliperama. Tem um estacionamento. A gente arruma, mano. Até estacionamento, galera. Só pra vocês terem uma ideia. O jogo é bem da hora, tá? Eu acho que é aqui dentro. É aqui mesmo. Beleza. Pressione T. Mano, eu acho que os comandos é normal, né? Meu Deus do céu. O M é muito sensível, mano. Ah, não preciso usar o mouse. É só na... no W e me dei no A aqui, ó. Tem tempo? Nossa senhora, passei direto. Volta, 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 volta pra pista. Caraca, mas eu sou muito ruim. só essa missão aqui não tem muito a ver, né? Mas vamos fazer ela já que a missão a gente passa. Caraca, eu sou muito barbeiro. É muito sensível, né? Na verdade. Você vira um pouquinho. O carro vira muito. Vai, passa a equipe por aqui? Acabando já. 12 de 17. Acabou, galera. Valeu. Pronto. Atende o primeiro cliente na bomba de combustível. Ah, eu já fiz isso, né, mano? Mas, beleza. A gente vai ter que reabrir o posto aqui. Bom que o nosso posto vai funcionar, então, até as meia-noite. Só pra a gente concluir essa missão aqui principal. Tô tirando as tábuas ali das janelas. Quando não chega cliente a gente vai tirando essas tábuas aí. Fechou? Essas aqui, ó. Vamos tirando aqui da frente. Essa parte, galera. Eita, poxa! What the fuck, mano? Do nada um fantasma. Boa! Tá amarrado. Pra porra, mano. Do nada um fantasma. Boa! Agora eu não quero ficar nesse posto aqui mais, não. Vou meter o pé daqui. Que isso, mano? Que loucura que é essa? O cara tá zanzando aí, né? Acho que tem como até subir no telhado. Deixa eu ver se eu passar por ele. Ah, achei que ia dar alguma coisa. Não, se o fantasma ficar bem na fachada do posto eu acho que ele vai espantar os clientes, né? Deixa eu passar por ele. Do nada, velho. Que nada a ver. Acho que chegou o cliente, né? Chegou. Vamos abastecer ele ali. Boa! Não tinha isso não, mano. De fantasma. Foi depois da atualização. Abastecimento. A gente já sabe, Diogo. Eu já tava abastecendo. Deu mole. Beleza. Missão concluída. Eu acho que tem uma missão. Compre um saco de lixo e o equipe... Tem que comprar o saco de lixo. Ah, pra gente. Vai começar a limpar aqui dentro, então. Tá. Ferramenta. Saco de lixo. É grátis. Ok. Saco de lixo obtido. Vamos tirar a carniça. Deve ter até bicho morto aqui, galera. A gente precisa pegar ele, né? Ok. Tem cliente não, né? Agora a gente já tá começando a limpar aqui, galera. Tem mais de lixo aqui que tem. Acho que é só isso, né? Caralho, tanto saco de lixo que deu. Certo. Aí eu pressiono aqui. Ok. Agora já liberou a opção da gente limpar. Agora tem como tirar tudo aqui, ó. Tá vendo? Limpa tudo, mano. E eu acho que a gente chama o lixeiro no computador pra ele vir recolher aqui esse lixo que tá na caçamba. Ué, muito lixo. Nossa, mano. Tem cliente ali. Boa noite. Desculpa a demora. Valeu. Galera, vamos começar já a limpar aqui dentro? Só pra gente já fazer uma progressão legal aqui no jogo. Nossa, tem muita coisa, velho. O posto também tava abandonado, né? Partilheira velha. Tudo velho aqui. Meu Deus do céu. Joguei... Cara, acho que eu vou ter que pedir o... O lixeiro, tá ligado? Pra vir cá. Porque... Ó, uma caçamba já encheu. Acho que tem outras caçambas ali pro fundo. Cadê o trem, mano? Não veio, não? Nossa, esse trenzinho aqui é chato também, hein? Pracional, jogo. Tô bugando o jogo aqui, galera. Pra tirar essa partilheira. Joga aí, joga aí, joga aí. Chegou gente? Não, né? Peneuzinho velho. Peneuzinho velho. O que mais que tem pra pegar aqui? Mais um pneu. Mano, esse negócio do relógio pode deixar, não? Acho que fica da hora pra gente enfeitar. Tá. Ah, compre uma vassoura. Não, tem mais lixo ainda, jogo. Relaxa. Vai demorar, ó. Eu não vou deixar lixo pra trás. Eu acho que agora chegou gente ali. Deixa eu ver. Chegou agora. Levando esses lixos lá pro fundo. É, galera. Compramos um posto de gasolina. Lembrando, tá? Pra quem assistiu o vídeo, mano. Até aqui, eu... Você que entrou aí no jogo... No vídeo, né? Entrou no jogo. Entrou no vídeo. Deixem aí nos comentários. Samuca, continua. Traz mais. Traz a parte 2. Que aí a gente vai restaurando esse posto de gasolina aqui. Eu tô tirando essa cacaiada véia. Tem cliente ali. Pega aí. Acho que agora eu já tô pegando as manhas aqui dos controles, tá, rapaziada? É só pra me adaptar de novo. Eu tava em dúvida, né? Eu jogo no controle ou no teclado. Só que tava dando conflito. Tava difícil de entender ali no controle. O que que ele falou? Eu não escutei ali direito. Não deu pra ler. Ele falou muito rápido. Mano, eu vou ter que pedir o caminhão de lixo pra vim cá. Enchiu já essa caçamba. Olha o tanto de lixo que tem ainda, véi. Peraí, deixa eu tentar passar. Caiu aqui dentro, né? Caraca, mano. A lixaiada aqui, galera. É, mano. A lojinha agora tá criando forma, né? Depois de tirar um pouco dessa lixaiada aqui. Deixa eu ver ali no computador. A gente tem que comprar uma vassoura. Pra poder varrer essa sujeira aqui. Beleza. Ferramentas. Vamos comprar a vassoura. Ok. Deixa eu tentar equipar a vassoura aqui. Tá. Só ir varrendo aqui, galera. Aqui já sai, mano. Oxe, agora parece que tá bem mais rápido, hein? Pra poder limpar. Antes era bem chatinho, ó. Não sei se a gente consegue colocar um piso aqui. Eu sei que dá pra pintar as paredes. Beleza. Pronto, galera. Limpei o chão já. Ok. Vamos continuar tirando os itens aqui. Tá quase acabando já os lixos aqui de dentro. Chegou mais cliente. E aí, mano? Beleza? Galera, já é 6 horas da manhã. O posto acabou funcionando aí 24 horas. Obrigado, Bunch. Valeu. De nada. Obrigado e tchau. Quanto que deu? Ó, a gente já conseguiu fazer uma grana boa, hein? Tem que ver o que dá pra comprar. Encomenda de coleta de lixo usando computador. Beleza, galera. Eu acho que acabou os lixos, né? Tem essa tábua aqui na frente. Depois a gente tem que tirar mais tábuas ainda. Vamos pedir a coleta de lixo pra... Ó o tanto, mano, de cacaiada que tinha. Você tá doido? Ó, esse aqui caiu. Pega a lei de volta. Pronto. Vamos pedir agora aqui o caminhão de lixo pra vim cá. Mano, esse... Esse negócio aqui tá me irritando, galera. Coloquei do lado de cá, ó. E não dá pra passar aqui, mano, ó. Aqui fica bem melhor pra passar. Tá. Serviços, coleta de lixo. Vamos pedir aqui, ó. A primeira é grátis. Ah, o pirralho safado. Eventos do Dennis. O Dennis pincha. Ele é um vândalo, galera. Cadê o ser? Sai, 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 sai. Vai, vai embora. Você vai tomar, viu? Toma ali. Corre, safado. Galera, compre um rolo e pinte as paredes. Olha, entra lá ele. Compre um rolo. Você tá doido? Lá ele, hein? E aí, moça? Nossa, você tá com fantasia de Natal? Ok. A gente já fez 433. Caminhão de lixo já tá vindo. Satisfação dos clientes aqui. Tá boa, né? Ferramentas. A gente precisa comprar o rolo de pintura. Ok. Rolo de pintura obtido. Agora a gente tem que pegar ele aqui, ó. E eu acho que a gente tem como selecionar a cor, tá? Ah, caraca. É o shift, velho. Tá, galera. Ah, não tem, tá? Olha, tem papel de parede agora. Que doideira, mano. Halloween, Natal, todos. Namorados. Olha, que lindo. Tá, mas eu vou pintar uma cor mais sólida aqui dentro. Eu acho que uma cor escura vai realçar mais, tá? Então, acho que eu vou pintar, mano, dessa cor aqui, tá? É bem satisfatório, né, velho? A gente vai restaurando o negócio tudo aqui. Ficar de olho se chega cliente ali. Ok. Deixa eu ver como é que tá ficando essa cor. Ah, mano, acho que vai ficar bonito, galera. Quantas paredes que eu tenho que pintar? Ai, caraca. Tem que manter aqui, ó, essa bolinha laranja no verde pra não respingar a tinta. Aí a pintura fica zero. Galera, tem cliente lá na bomba. Só vou pintar essa parede aqui. Pera aí. E aí, mano? Desculpa a demora. É nóis. Tá. Vamos continuar a pintura aqui. Tá a mesma cor? Eu não selecionei a cor. Ih, tá branco aqui, ó. Ah, tem que selecionar a cor, galera. Até que branco ia ficar bonito, hein? A gente pode pintar uma parede de branco. Aproveitar que o branco tá selecionado. Vamos pintar... Essa aqui de branco, ó. Essa da frente. Fazer duro que o branco, eu acho que ele suja mais. Eu lembro que dá, tipo... A pintura vai se desgastando com o tempo, tá? Aqui no Gas Station Simulator. Essa parte aqui tá em reforma. Mas tem como a gente já pintar a parede ali, ó. Pra adiantar um pouco já, ó. Boa. Ficou legal. O branco também ficou bonito. Mas, essa cor aqui que eu tava pintando. Pinta essa aqui, ó. Pra finalizar. Compre um rolo e pinte as paredes. Eu acho que tem que pintar lá fora também, tá? Ok. E aí, tem mais cliente. Acabou de chegar um aqui. Beleza, galera. Tem que pintar uma parede aqui, ó. Mano, por fora. Eu falei com vocês que eu ia pintar de vermelho, né? Só que... Eu vou pintar de verde, então. Só que vermelho ainda não tá disponível. A gente vai desbloqueando novas cores. Beleza, agora sim a missão foi concluída. Nossa, mas por que que ficou nessa cor estranha? A parede não ficou lisinha, não, mano. A parede, sei lá. Não gostei muito dessa cor, não, viu? Beleza. Encontre a ferramenta correta para arrombar a porta... Porta-malas do carro. Onde que tá essa ferramenta? Aqui, ó. Beleza. A gente tem que equipar com ela. Essa aqui, ó. Tá. Equipe-se e use para abrir o porta-malas. Mas qual carro que a gente vai abrir o porta-malas? Acho que é esse aqui estragado, né? Beleza. Quase. Caraca, mano. Oi. Beleza. A gente conseguiu... A gente conseguiu pegar alguma coisa. Pendura a pintura de Doze Bowl dentro do posto de gasolina. Deve estar no meu inventário, né? Ah, é um quadro, galera. Tá. Ah, deixa eu ver com a parede. Colocar aqui, ó, para dar um destaque. Show de bola. Compre duas prateleiras. A nossa... Vai começar a funcionar, tá? A nossa lojinha de conveniência. Mano, eu vou ter que fechar esse posto. Beleza. Galera, o que a gente vai ter que fazer, tá? Tem muita coisa para fazer no posto. A gente tem que pintar ele todo. Tem que... Agora eu acho que a nossa lojinha de conveniência, né? Ela já vai começar a funcionar. Vou até fechar aqui rapidinho. Beleza. Eu fechei ali o nosso posto. Para não acabar chegando mais clientes aqui. A reputação do posto está ficando boa. Mas é igual eu falei com vocês. Mano, tem que limpar isso aqui. Tem que fazer muita coisa ainda. Aí vai desbloqueando. Desbloquei o banheiro, ó. Essa porta aqui é o banheiro. Aí desbloquei o banheiro. A gente tem que restaurar o banheiro. Vai desbloquear a oficina aqui de carro, ó. Aí a gente vai começar a prestar serviços de mecânica aqui para os clientes. Se eu não me engano, depois tem como liberar o lava-jato. Só que da primeira vez que eu joguei o Gas Station Simulator, galera, eu não cheguei a liberar. O lava-jato, mano. Tem muita coisa, se eu não me engano, aqui, tá? Aqui, ó. Deve ser outra construção que libera para os clientes. Eu não sei o que deve ser isso aqui. O que é isso aqui? Você encontrou uma carta. Sei lá, mano. Algum show. Eu não sei, mano. Alguma coisa aqui deve ter para os clientes também para a gente liberar. Então, tem muita coisa para fazer aqui. Tem que liberar o estacionamento. Então, aos pouquinhos, a gente vai restaurando. Só que tem um porém. Eu não sei se eu vou fazer série desse jogo aqui no canal. É igual eu falei com vocês. Vai depender muito, galera. É do feedback, tá? Vamos ver aí, mano. Será que uns mil likes vocês conseguem bater? Dependendo aí do feedback, a gente continua. Acho que não era essa cor, não, hein? Era essa cor mesmo. É uma cor escura. Deixa eu ver se é essa. É essa aqui mesmo, ó. Ali na palheta de cores para selecionar, está um tom diferente, né? Aqui não. Aqui parece ser tipo um azul marinho. Até que para pintar aqui vai ser coisa rápida. Ok. Ó, faltam só essas aqui, ó. Aí, mano, aqui é pintor profissional, galera. Quase que eu nem deixei, né? Respingar a tinta. Eu vou pintar essas paredes aqui também, que está com reforma. Eu acho que quando a gente vai liberando as conquistas, né? Vai fazendo as missões, libera esse espaço aqui, ó. Para a gente colocar mais prateleiras na nossa conveniência aqui do posto de gasolina. Beleza, pintei tudo. Essa aqui, ó. Não realçou esse branco aqui, não. Deixa eu trocar a cor desse branco. Beleza, show de bola, galera. Deixa eu ver como é que está o posto. Mano, mudou demais já, né, galera? Do jeito que a gente pegou. Olha o jeito que já está. Mano, eu tinha que tirar essa construção daqui de dentro, que está muito feio. Depois, ó, tem que... Olha por fora, menino. Não é que ficou bonito, galera? Ficou bonito. Mano, eu gostei dessa cor, hein? Tem que pintar aqui por fora tudo. Tem que tirar essas tábuas aqui. Mano, o lixeiro não levou tudo, não, galera. Caraca, vou ter que solicitar de novo, mano. Eu pedi para o caminhão de lixo coletar aqui, né, o lixo da caçamba. E ele não pegou tudo. Boa. Eu acho que tem uma distância para pontuar. O problema é que eu sempre erro, né? Ah, eu acertei, velho. Acabando já essas tábuas aqui. Aí a gente já deixa arrumada essa parte aqui já do posto. Eu acho que eu estou quase pintando essa parede toda de uma vez. Oh, que joguinho, viu? Esse joguinho, galera, igual eu falo com vocês. É aquele joguinho, mano, que você fica três horas jogando aqui e não vê a hora passar. Porque é tanta coisa que você vai fazendo que é muito satisfatório. E você não vê mesmo a hora passando. Vem aqui, ó. Pintura. Seleciona a cor. Vamos pintar pelo menos a fachada aqui do posto. Depois a gente pinta do outro lado. Ok. Caraca, mano. Eu queria que respingasse no chão. Boa, galera. Olha como que ficou, mano. Pode ser essa cor mesmo. Nossa, eu estou apertando para andar rápido. Eu estou apertando é um negócio para selecionar a palheta. Não, para de querer correr. Tá. Olha aí, galera. Deu um realce, né, mano? Realçou bastante aqui a frente. Deixa eu pintar a frente aqui já. Qual que é a próxima missão? Ah, tá. A gente tem que comprar as prateleiras. Porque eu acho que eu vou já inaugurar a nossa conveniência lá dentro. Nossa, vai borrar. Caraca, mano. Já deixa eu limpar isso aqui, galera. Beleza aqui também. Pronto. Devagarinho a gente vai pintando, tá? Porque essa parte de pintar, mano, vai ser um pouquinho demorada. Galera, vamos comprar as duas prateleiras aqui de uma vez? Prateleiras. Refrigerante e lanches. Pode ser. 179, 229. Dá para comprar? Caraca, a gente já está com mil, hein? Essa aqui, ó. Já tem uma capacidade muito grande. Só que eu acho que eu não vou ter dinheiro para encher a prateleira, né? A gente está esquecendo que tem o dinheiro para comprar a prateleira e eu tenho que ter dinheiro para comprar os produtos. Vamos ser a pequenininha mesmo. Vou comprar uma de lanche também. Ok. Essa aqui vai ser a de bebidas, né? Onde que eu posso colocar? Acho que vou colocar aqui, ó. Como é que eu faço para girar isso, mano? Ok, é para girar. Ah, tá. Nossa, gira devagar, hein? Tá, galera. Estou pensando em colocar aqui, ó. Deixa o relógio no meio. Certo. Pega a outra aí. Tá, essa aqui é a de comida. Ok. Pronto, galera. Mais uma missão concluída com sucesso. Só que o que eu vou fazer, galera? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu JT aqui. Não esquece de deixar nos comentários. Samuka continua ou Samuka não continua. Fechou? Joguinho é bem da hora, mano. Eu gostei mesmo desse joguinho aqui. Talvez eu coloco ele aí... Eu não sei, eu intercalo ele com alguma série aqui do canal. Trago um dia sim, um dia não. Três vezes na semana. Que aí a gente vai jogando esse simulador aqui de posto de gasolina. E eu gostei, viu? Ó o velhãozinho passando. Joguinho é bem da hora. Mas é isso. Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu JT aqui. E é isso. Falou e fui!